As tretas da maromba nunca decepcionam Que as drogas já derreteram o cérebro do Thiago Selle Isso todo mundo sabe, mas ultimamente ele vem passando dos limites Alguns dias atrás o atleta Japa Mofa anunciou seu novo patrocinador Que é o Grupo Farma Quem não sabe, laboratórios clandestinos de anabolizantes geralmente usam Farma no nome O Selle viu isso e foi lá descascar o pobre do Japa Só que a Grupo Farma não é um laboratório de anabolizantes E sim uma farmácia de manipulação Selle nem sequer clicou no perfil da empresa pra ver que aquilo era de fato uma farmácia de manipulação Rapaz, tenha calma, Tadalafilo O Japa algum tempo falou que ia parar de usar os sucos E o Selle achou que ele estava divulgando um laboratório underground se nem está usando os produtos Foi justamente aí que começou a treta Rapaz, Tadalafilo tá muito cagatronco, tenha calma, rapaz No meio dessa treta toda vem o nosso querido Gordonoia Que fez um vídeo sobre esse azato assunto no canal dele O Selle não gostou e foi lá soltar os cachorros em cima do Gordonoia também, rapaz Eu acho que essa situação se resolve facilmente comprando suplemento da B-Strong Fitness e usando o cupom CNM5, hein Se ele não usa hormônio, como pode relatar se os produtos batem? Aí vamos lá, ó Aí o grupo Farma respondeu Somos uma farmácia de manipulação mais voltada ao esporte e alto rendimento Com fórmulas personalizadas para alta performance O pessoal confunde um pouco com hormônios Mas não trabalhamos com essa parte hormonal Tamo junto, Selle Para polivitamínico, BCAA, glutamina, whey é tranquilo Mas para recursos hormonais não teria como aderir relato Não entendi porra nenhuma Acho que você não entendeu É, realmente A gente trabalha com manipulados complexos vitamínicos Coenzima Q10, por exemplo Silimarina, berberina, arginina, entre outros Tudo regulamentado, certificado e com controle de qualidade Qualquer dúvida, estamos à disposição O Selle falou Top, aí tamo junto Aí o Japamofa respondeu aqui Eu tô tomando, já falei Agora se vocês querem cuidar da minha vida Recomendo que cuidem da de vocês Que nem a de vocês vocês estão dando conta Rapaz, o Selle também gosta de brigar com quem tenta ajudar ele, né Entre vários tem o Reikariri Que tava tentando ajudar ele a sair das drogas E também agora o Gordonoia Que colocou a cabeça a prêmio Pra Groove poder contratar o Selle Falou que se o Selle não se comportasse Que podiam cortar ele da empresa Deu duas semanas Até o Selle esculachando a Groove no podcast Na hora que eu ouvi o Gorgon falando isso Eu falei Rapaz, eu fiquei só pensando Meu irmão, não faça isso não, véi Tá da la fila, o velho deixa duro Literalmente Olha só O canal do Gorgonoide hoje tá mais pra canal de fofoca da maromba Sério, você descobriu isso sozinho ou alguém te contou? Até percebeu isso ou alguém te contou? É isso que ocorre quando a pessoa não consegue mais criar nada Então usa tudo ao seu redor pra criar conteúdo Não pode dar um peito que já é motivo de vídeo Detalhe Dar opinião também não pode Pois o mesmo veio falar merda pra mim Devido ao que falei no vídeo feito pelo Léo Dentro de um centro de treinamento da Groove Veio criticar a minha opinião Mas ao mesmo tempo não se cansa de meter o bico em tudo Deixando a sua opinião Sim, o meu canal é de opinião Mas igual eu falei, também tem vídeo informativo e tal Mas é isso Eles acham que podem tudo e o restante nada Chegou até a falar pra mim que se fosse dono da Groove Não me daria oportunidade porque falei mal da marca Falei mal de um conteúdo de marca Feito dentro de um centro de treinamento Nunca da empresa ou dos produtos Agora se a minha opinião O ofende eu tô um pouco se fudendo Para quem é que seja Nunca dependi de ninguém pra absolutamente nada Tampouco alguma marca de suplementação Todo conteúdo que gerei Nunca pedi nada pra ninguém gravar vídeo ou para o meu canal Nunca precisei marcar treino com o famoso Pra gerar qualquer conteúdo que seja Não sei se ele tá falando isso pra mim não Mas eu também nunca precisei disso não É mais fácil ser comentarista do que qualquer outra coisa Falar, comentar o que acha Eu acho legal essa galera que sai fechando com qualquer empresa Estranho a Groove fornecer todos os suplementos E mesmo assim pré-treino da concorrente é o melhor Enfim, eu não sei o que ele tá falando aqui Porque eu não divulgo pré-treino de outras marcas não É o que realmente presta Duas empresas com manipulados Iguais, mas com nomes diferentes Tem um melhor aproveitamento É difícil entender o que ele fala De verdade Mas não importa E assim a galera vai vivendo 5 mil de uma empresa 7 da outra E agora eu tô na dúvida Qual empresa que vocês divulgam é realmente top Sendo que muitos divulgam o mesmo produto Em duas empresas distintas Na verdade Nem você sabe o que realmente presta O que presta é acordar 10 da manhã Comer, treinar, dormir e postar foto Difícil é achar um influenciador Atrás de um balcão trabalhando Você tá trabalhando aonde? Me fala aí onde é que você tá trabalhando Conta pra nós aí Porque você tá querendo dar lição de moral Que eu não faço nada, né? Eu tô gerando muitos empregos aí, cara Não sei se você sabe, né? Só nas academias aí Eu já devo ter uns mais de 20 funcionários Então eu tenho um monte de coisa pra fazer Eu não levo muito tempo Pra fazer esses vídeos aqui, não Aí aqui, ó Vamos lá Eu quero continuar o sermão da montanha dele, ó Jogue milhos para as galinhas E elas ficam doidas Fazem barulho, mas ciscam pra trás Quando eu não tenho o que falar Foi você, não foi? Então eu acho que você tá com muito tempo sobrando, cara Por que todo lugar que vai você tá dando pitaco? Eu tô lendo seus pitacos Não sou eu que tô indo lá no Instagram Do Japa Moro, criticar ele, não E da lição de moral lá, não Quem fez isso foi você Então você deve tá com tempo sobrando também, né, não? É Visualização a mil Eu na praia Pulando, rasgando a nota E socando no rabo E as galinhas ciscando No fundo, o que importa é o comentário Retorno financeiro no YouTube Conta bancária gorda E opinião que não vai mudar em nada Na vida das galinhas Igual eu falei, cara Aqui tem vários vídeos, né? Informativos, analisando campeonato Analisando coisas que são ditas aí Erroneamente sobre dieta, treino, suplementação e tal Então, enfim Tem todo tipo de conteúdo aqui, né? Então, talvez você também seja uma das galinhas, né? Porque igual eu falei Você vivia me mandando mensagem no WhatsApp Falando de algum vídeo aleatório Que você achou engraçado e tal E rindo Ou então comentando nos vídeos Então você também deve gostar, né? Estranho Agora mudou de ideia E engraçado também Você falasse aqui, né? Fulano rasgando a nota Socando no rabo E as galinhas ciscando No que for retorno financeiro A conta bancária gorda Engraçado, cara Porque você também Quando eu postei lá Que ele tava construindo minha casa Então você tava mó babando o ovo, né? Aí mudou Engraçado que pra fazer tudo que eu fiz aqui Eu não precisei subir em cima de ninguém, não Nem passar por cima de ninguém, né? Eu sempre divulguei as coisas que eu uso As coisas que eu gosto Então eu nunca cheguei aqui E vendi um sonho Um produto aqui Que não servisse pra nada Né? Vocês podem ver aí Nos meus mais de mil vídeos no canal Se tiver algum dia aqui eu divulgando alguma coisa Que eu não use Ou que eu não goste Pode falar comigo Tá bom? Beleza? Eu tô decepcionado, cara Importante é o conteúdo que não agrega conhecimento a ninguém Mas na foto de conteúdo bom Comentário de campeonato Crítico de shape A boa e velha fofoca Leão, lobo, maromba Entra em ação Jogue milho e as galinhas aparecem Valeu aí, Thiago Célio Muito obrigado pela consideração Não tô aqui pra me fazer de vítima nem nada não Eu só queria mostrar a conversa mesmo Igual falei Eu não espero que você entenda esse vídeo Porque pelo visto você Ou não quer entender Ou então a trembolona já detonou Os seus neurônios todos A ponto que você não consegue mais Ter uma conversa linear, né? O Gordanoia também revelou Algumas conversas pessoais dele Com o Célio pelo WhatsApp Lá no canal dele Então dá um pulo lá e confere também E falando de coisa que presta Tá rolando altas promoções Aqui no site da B-Strong Fitness Como por exemplo da Max Titânio Você compra um pretendo E ganha uma creatina Tem também da Black School E de várias outras marcas Então clica no link e confere lá Utilizando o cupom CNM5 Você ganha desconto em todos os produtos do site